e eu vi isso com os meus próprios olhos o Espírito Santo parou e eu olhei em ele e vi que ele parou e eu estava lhe dando aquele momento conduzindo aquele momento da Santa Ceia e o Espírito Santo disse, aquele ali eu olhei para a igreja eu disse, quem? ele disse, aquele lá eu perguntei, senhor, aquele lá mas ele é um traficante, senhor que já saiu da igreja mas eu vi o Espírito Santo parando ele naquele lugar e eu comecei a pregar o Evangelho e eu disse, você você que está aí fora da igreja hoje é o dia da salvação para você e aquele traficante entrou para aquele jeitão na igreja era uma presença inexistível de Deus que estava naquela congregação e passo a passo ele começou a entrar na igreja aquelas mães começaram a chorar e pôr as mãos sobre ele demônio após demônio começou a sair daquele fogo e ele entregou a vida dele a Jesus Cristo ali diante daquele santuário alguém diga aleluia por isso que você precisa entender nessa noite não é você é o Espírito de Deus que convence as pessoas que os atraia a casa de Deus e esse jovem foi liberto foi salvo ele se livrou das suas drogas e ele começou a falar semanas depois o que ele estava fazendo na vizinhança e toda aquela área depois do testemunho dele começou a ser salva e ele começou a alcançar a vizinhança eu sei que Deus é muito estrategista você ouviu o que eu disse? ele salva você e não salva mais ninguém à sua volta e você muitas vezes sabe que as pessoas a tua volta e são salvas mas é que o Espírito Santo escolheu você para que através de você pelo Espírito de Deus você que recebe esta grandiosa salvação venha Deus usar você após isso para alcançar os outros a tua volta alguém diga aleluia vamos finalizar aqui olha o que está escrito no versículo 12 está escrito ainda tenho muito o que vos dizer mas vós não podeis suportar agora quando vier porém aquele o Espírito da Verdade é o outro nome do Espírito Santo ele é o Espírito da Verdade é por isso que quando ele está aqui nessa atmosfera os teus olhos são abertos os teus ouvidos ouvem a verdade é o Espírito da Verdade Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo é a verdade e ele é a vida nenhum homem pode se aproximar de Deus a não ser por Jesus Cristo então o Espírito Santo está aqui para te ajudar então ele tem este outro nome ele é também chamado o ajudador ele te ajuda a ver a verdade você ouviu o que eu disse aqui ainda no versículo 13 e quando vier porém aquele o Espírito da Verdade ele vos querá toda a verdade porque ele não falará mais por si mesmo mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará e vos mostrará as coisas vindolas quantos querem saber o que está por vir é Jesus que está falando com seus discípulos olha o versículo 14 ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou lhe aconciará olha o versículo 15 tudo quanto o Pai tem e por isso eu vos disse que ele recebendo do que é meu vou lhe anunciará escute meus queridos irmãos e irmãs se Jesus disse para você uma vez duas vezes três vezes é melhor que você preste atenção no que ele disse porque se ele repetiu tantas vezes é porque é muito muito importante como crentes que somos significa que você são você não deve permanecer sem a tua conexão espiritual com ele você precisa do Espírito Santo ele vai te ajudar ele vai te guiar até a Prometida ele vai revelar a você o significado das escrituras e para que você coloque de maneira pessoal e aplicada na sua vida isso se chama a palavra rima uma palavra rima é uma palavra viva Deus enviou a sua palavra e ela não voltará vazia ela há de cumprir o propósito pelo qual foi enviado e nessa noite eu quero depois disso tudo orar por você queremos marcá-los e declarar que vocês pertencem a Jesus nós queremos ungir os teus ouvidos para que você tenha ouvidos para ouvir o que ele tem a dizer e depois ungiremos as vossas mãos para que você seja abençoado em tudo o que você quiser para que você se torne a cabeça e não a tal estando acima e não abaixo aonde você não deve jamais esquecer que ele nem te abençoar não se esqueça como a Europa se esqueceu não se esqueça como a minha nação se esqueceu sim, a América está em crise agora porque nós não queremos lá ouvir a Deus estamos fazendo leis e preparando-as para se levantar e encontrar a Deus mas você que ouve a sua voz você será abençoado aonde você for as bênçãos de Deus estarão sobre a tua vida e quando você receber a bênção muitos de vocês já têm até a bênção não se esqueça de contar isso aos teus filhos advirta os teus filhos diga filho, filha escute eu amo vocês Deus é o mesmo você deve aplicá-lo nesta geração receba a sua palavra e ouça a sua voz os teus dias são diferentes dos meus dias mas Deus é o mesmo e se você ouvi-lo você vai ser abençoado se você não quiser ouvi-lo eu quero te advertir eu te advirto agora o mesmo Deus que te ama e quer te abençoar é o mesmo Deus que abriu o seu livro ele tem um livro e se o teu nome não estiver escrito no livro dele o livro da vida do Bordeiro se o teu nome não estiver lá e está escrito na sua palavra ele te ama ele quer te abençoar mas estar aqui por causa da sua palavra ele será forçado a fazer ele vai te lançar fora não rejeite a sua palavra escute a sua voz faça o que ele te mandou fazer esta será que é a terra que ele prometeu para você ele vai te mostrar como você deve prosperar de verdade o que fazer fique de pé por gentileza nesta noite eu acho que é o irmão que vai colocar o CD lá por gentileza e nós temos esse CD especial levante as suas mãos na presença do Senhor vamos começar com o número 3 amado se você puder do CD aí eu quero que você faça uma declaração profética e nós já passamos um pouquinho do horário eu quero orar por você quero orar para que você possa ouvir a sua voz que não apenas você deveria que é salvo e talvez você diga Senhor eu não conheço a Bíblia declara as minhas ovelhas conhecem a minha voz se você é ovelha do Senhor você conhece a voz do Senhor levante as suas mãos na presença do Senhor a presença do Senhor está aqui o Espírito da verdade está aqui esta é a atmosfera agora prepare-se para receber o Senhor enquanto o louvor estiver tocando você vai estar buscando deixe trocar amado se eu puder passar o número 6 eu quero que você faça uma declaração profética dica para o Senhor Senhor eu recebo Senhor eu recebo eu gostaria que você dissesse como alguém que está profetizado Senhor eu recebo tudo o que tu tens para mim você entrou no que você acabou de dizer então nesse dia em diante eu gostaria que você dissesse da sua própria boca isto vai acontecer você olhou o que eu disse você é o profeta na sua casa levante as tuas mãos ao Senhor se Deus estiver funcionando coloque o outro CD por favor amados eu dei dor isso pode ser o segundo irmão por favor louva o Senhor completo eu quero que você ore nessa noite eu quero que você ore nessa noite eu quero que o Senhor te abençoe nessa noite você está pronto para receber esta é a posição dos teus filhos veja que as crianças algumas delas estão com as suas mãozinhas levantadas para receber eles estão dizendo papai, mamãe eles não esperam coisas ruins quando você fala com eles eles esperam coisas boas você vai receber coisas boas de Deus nesta noite eu gostaria que a liderança viesse aqui por favor com a vossa permissão pastor que nós orássemos juntos por eles por favor aqui por gentileza nós vamos orar pelo povo agora nós vamos ungir os então está lá funcionando obrigado querido levante as suas mãos por favor eu quero orar pelo povo que está aqui nesta noite nós vamos fazer o que a bíblia manda nós vamos ungir nós vamos pedir que o senhor abençoe o nosso povo nós vamos marcá-los agora você vai orar por eles agora a presença a presença do senhor está aqui o seu poder está aqui o seu amor está aqui tudo o que você precisa de Deus o seu poder a sua graça a sua misericórdia tudo o que você precisa você profetiza você profetiza diante da presença do senhor a sua palavra senhor no poder da língua está a vida e a morte no poder da língua está a vida e a morte Deus vai te abençoar amado mas você precisa concordar com ele você precisa concordar que ele é capaz de fazer ele pode fazer do jeito que ele quiser fazer a sua presença está aqui sobre nós hoje você apenas anda pela fé anda pela fé e não por vista você está pronto eu gostaria que você viesse aqui à frente no altar eu gostaria que você viesse aqui no altar para receber este momento de oração vem perto dos obreiros vem até os obreiros irmão vem até os obreiros os obreiros estarão orando por vocês passe aqui no altar por gentileza senhor abençoe as suas vidas pai querido em nome de Jesus a tua igreja está agora em coração senhor o teu povo está na tua presença senhor os obreiros estão na tua presença senhor o teu povo está de mãos levantadas clamando ao senhor 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 estenda tua mão agora sobre estas vidas senhor abençoa agora este homem esta mulher que crê senhor estenda tua mão sobre ele estenda tua mão sobre ela e porão as mãos e porão as mãos santos e puseram as mãos sobre aqueles gentios e eles foram batizados com o Espírito Santo senhor o teu povo precisa agora aleluia da manifestação do teu poder da manifestação da tua glória da manifestação do teu Espírito senhor sempre jamais jamais conseguiremos cumprir a tua palavra sem ajuda do Espírito Santo jamais conseguiremos ser obedientes ao senhor ser fiéis ao senhor Se o teu Espírito, Senhor, nos tiver conosco Manifesta-te, precioso Espírito Manifesta-te, precioso Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus, venha sobre esta congregação Venha, Senhor, tocar a vida daquele Cuja a mão o pastor está tocando Cuja vida o obreiro está ungindo Dê a alma do teu Espírito Conforme nos diz a tua palavra O teu Filho te obedecendo As promessas virão sobre a sua vida As promessas se cumprirão As promessas se concretizarão O teu poder será manifestado O ajudador O precioso Espírito da verdade Nos guiará toda a verdade Senhor, em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, Papai Toma agora a tua igreja em tuas mãos Toma agora a tua igreja em tuas mãos Derrama do teu Espírito, derrama do teu poder Derrama do teu poder, derrama da tua salva, derrama da tua glória Batiza com o teu Espírito Santo, batiza, renova este crente, renova esta mulher, renova este homem, renova o Senhor Batiza esta mulher, batiza esta mulher, batiza esta mulher, batiza esta mulher, enche do teu poder, enche da tua salva, para vencer estes dias maus, para vencer estes dias maus Batiza esta mulher, 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 bat Enche, Senhor, meu mal, enche a minha irmã, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas misérias, perdoa, Senhor, a nossa iniquidade, nos lava com o Teu sangue, nos purifica com a Tua palavra, e vem encher o Teu filho, e vem encher a minha filha do Teu poder. Inquire o Teu filho, e vem em da tua igreja, não despeça o teu povo vazio não despeça a tua igreja vazia todo aquele que veio buscar, sai meu Senhor, esta noite não da mesma maneira que chegou, mas transformado pelo teu poder ah, vai convencido com a tua palavra cheio do teu espírito, cheio do teu espírito cheio do teu espírito Amém. 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 Se você puder abraçar, aquele querido irmão que está no seu lado. Se você puder abraçar, aquele querido irmão que está no seu lado. Se o teu esposo estiver aí, abraça o teu esposo. Se a tua esposa estiver aí, abraça a tua esposa em nome de Jesus. Se os teus filhos estiverem aí, abraça a tua filha, a tua filha. Senhor recebo Não deixe o irmão Não deixe uma irmã sem um abraço Nesta noite Não deixe ninguém só nesta hora Abraça o teu irmão, abraça o teu irmão Diga o Senhor tem bênçãos Para aquele que obedece Abençoe aquele que está a tua direito Abençoe aquela que está a tua esquerda Abençoe, abençoe Diga Deus, abençoe o meu irmão Senhor abençoe a minha irmã Abençoe a família da fé E da malarada Aleluia 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 Continuem adorando o Senhor Continue recebendo tudo que Deus tem para Tua vida Eu venho que os ouvidos sejam desubstruídos, ó Pai Para ouvirmos a Tua voz Para ouvirmos a Tua voz E seguirmos, ó Deus, as Tuas ordens Não queremos seguir as circunstâncias Não queremos seguir as circunstâncias da vida Porque as circunstâncias estão pregando todos os dias Mas queremos seguir a Tua voz Ainda que seja um vale de ossos Seguíssimos, mas é a Tua ordem O deserto vai, ó Pai Manifestar o Teu poder Abençoa a Tua igreja Abençoa cada vida Abençoa cada família Em nome do Senhor Jesus Cristo Ó Deus da glória Nós nos humilhamos a Tua presença Não queremos fazer a Deus a força do nosso passo Nós nos humilhamos a Tua, ó Deus, ó Deus, a Tua Senhor E o poder, a presença e a pessoa O Espírito Santo E recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Para aplicarmos, ó Deus, nesta geração O que o Senhor tem para as medidas Ainda pra você Ainda O povo seja livre. Livre para te servir. Livre para crer. Em nome de Jesus Cristo de Nazará. Em nome de Jesus Cristo. Seja livre para ouvir a voz do Espírito. Calama as ruas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode voltar ao seu lugar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pegar a churro e fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Obrigado.